Queridos irmãos bispos, presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, consagrados, consagradas do Senhor, irmãos e irmãs, que nesses dias tenham um coração que se transforma em altar para acolher, para celebrar a presença de Cristo Eucarístico na vida de cada um. E com certeza o Senhor neste encontro que realiza com cada um de nós vai abrir os nossos olhos para que nós possamos, como os discípulos de Emmaus, reconhecê-lo melhor. Reconhecê-lo mais profundamente, amá-lo. E assim, trabalhar com muito zelo, com muito amor na sua vinha. Olhando para o Santo Evangelho que acabamos de ouvir, eu quero destacar aqui aquele encontro de Jesus com aqueles que foram encontrados às cinco da tarde, aqueles que estavam desocupados. E o patrão pergunta o porquê eles estão ali, porquê não estão fazendo nada, porquê não foram trabalhar. Eles disseram, porquê ninguém nos contratou. Talvez seja este o momento, o congresso eucarístico para o Senhor fazer surgir na sua igreja mais trabalhadores, mais trabalhadoras para a sua vinha. Nos encontros que tenho realizado com muitas pessoas, nas visitas pastorais que tenho realizado na minha diocese, o clamor é grande. Há uma sobrecarga em muitas pessoas. Aqueles que estão servindo a igreja, às vezes tem duas, três funções ou mais. Mas existem muitas outras pessoas que o Senhor quer chamar. E o Senhor precisa destas pessoas na sua vinha. Precisa delas na igreja. Então, queridos irmãos e irmãs, Oxalá possa ser este momento assim muito forte, de encontro com o Senhor, para que revigorados na presença de Cristo, que chama as pessoas em vários momentos da vida, conforme nós ouvimos no Evangelho, logo pela manhã já começa a chamar, ou seja, todos são chamados para trabalhar. Mas é preciso servir com o coração aberto, sem se preocupar o que vai ganhar, qual será a recompensa, mas se alegrar com todos que servem, que se dedicam e que estão disponíveis para atender o chamado de Cristo. Assim, o Cristo também nos encontra, neste atual momento da vida que estamos vivendo. Também nos encontra. Talvez até pergunte pela qualidade do nosso trabalho, para que seja um trabalho como o Senhor quer. Na primeira leitura nós ouvimos, de uma forma angustiante, que os pastores de Israel não estavam cuidando bem das ovelhas. Elas são de Deus. Elas pertencem ao Senhor. Mas eles não estavam cuidando bem daquelas ovelhas. Pelo contrário, aquelas ovelhas estavam sendo maltratadas, exploradas. Por isso, Deus mesmo decide cuidar. E na pessoa do seu filho, se torna o pastor, que é aquele que dá a vida. É aquele que conduz as ovelhas. É aquele que procura a ovelha perdida. É aquele que protege. É aquele que ama. É aquele que socorre. E com o coração de pastor, todo trabalhador na vinha do Senhor, deve então olhar para Jesus e encontrar nele o jeito de servir. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós, que vamos sendo alimentados com a presença de Cristo, participando do seu santo mistério na Eucaristia, tenhamos esta alegria de sermos de Deus, de participarmos da sua igreja, e saber que nós somos chamados por Ele. A resposta e a generosidade nesta resposta depende de cada um de nós. Mas neste momento, eu me recordo e quero trazer este testemunho aqui de minha família. meu pai era um homem muito simples. Nós morávamos longe da cidade. Era criança, eu era criança, me recordo disto. Morava longe da cidade. Não dava, nem tinha condições de ir à missa. Era muito distante. E nem tínhamos condução, um veículo para ir. mas meu pai tinha um rádio. Sabe aquele rádio antigo que existia? Quase que um caixote. Pois é. Tinha um fio que subia e lá fora aquele fio ficava na ponta de um bambu. Mas era sagrado. Todos os domingos meu pai reunia minha mãe, os filhos e em torno do rádio ouvia a celebração da Santa Missa. Então o mistério de Deus nos alcançava lá na nossa casa. Lá no meio do mato. O coração se abria. Aqueles corações se tornavam um altar para acolher o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos num tempo em que se faz necessário redescobrir o domingo como o dia do Senhor. Dia de encontro com Cristo. Porque as pessoas muita gente tem procurado feito do domingo um dia de tantas outras situações busca de tantas outras realidades se esquecendo de ir ao encontro do Senhor. Nós precisamos nos alimentar da presença de Jesus. Nós precisamos nos fortalecer com o Senhor em nossas vidas. Um dia um padre estava celebrando a primeira Eucaristia de um grupo de crianças. E ele começou ali na na homilia a falar de Jesus eucarístico e dos compromissos que nós vamos tendo enquanto participantes do mistério da Eucaristia e dizendo de Jesus que deu a vida que derramou o seu sangue que foi capaz de dar a vida e disse nós que comungamos nós que participamos da Eucaristia também precisamos dar a vida dar a vida às vezes para uma pessoa idosa precisamos gastar o nosso tempo com ela precisamos até gastar o nosso tempo e nosso amor até com os nossos inimigos precisamos doar dar a nossa vida isto é ir também derramando sangue diariamente unidos a Cristo que derramou o seu sangue por nós e aí perguntou as crianças vocês estão dispostos a isto? vocês estão dispostos a dar a vida? foi um silêncio um silêncio quase ninguém falava nada e aí o padre fez mais uma pergunta mas então vocês não respondem o porquê que vocês querem então comungar porque é que vocês querem fazer a primeira eucaristia do meio daquelas crianças brotou uma resposta tão bonita o menino disse padre é por isso mesmo que nós queremos comungar porque é com Cristo que nós vamos aprender a dar a vida é nos unindo a ele que nós vamos ser capazes de crescer dando vida é com Cristo que nós vamos aprender a amar aprender a servir e assim meus irmãos e irmãs quantas pessoas vão amadurecendo a sua vida na participação da eucaristia sendo tocado pelas coisas de Deus sendo tocado pelo mistério de Jesus pela presença do Senhor então este 17º congresso eucarístico celebrado aqui em Belém é uma oportunidade para que os nossos olhos se abram novamente possamos reconhecer Jesus e possamos também como atitude missionária tornarmos servidores que nossa igreja seja cada vez mais servidora especialmente das pessoas que mais necessitam assim o Senhor nos ajude amém